O Ministério Público de Minas Gerais proibiu a Prefeitura de Viçosa de renovar o contrato com a empresa que presta o serviço de transporte público lá na cidade. Deixa eu conversar com o Lucas, meu amigo, mais uma vez. Luca, qual foi o motivo dessa decisão da Justiça? Essa decisão foi tomada para impedir que a Prefeitura contratasse a empresa de transporte público sem licitação. A empresa que atualmente presta esse serviço na cidade de Viçosa foi contratada no ano de 2004 e com uma renovação dessa concessão automática pelo prazo de 15 anos de acordo com o interesse público. Passado esse período, a Prefeitura deveria ter convocado um novo processo licitatório, mas isso não teria sido feito de acordo com informações do Ministério Público de Minas Gerais. Além disso, Boia, segundo o MP, a empresa tinha irregularidades apresentando problemas como frotas com ônibus velhos, atrasos nos horários, falta de linhas e violação de direitos de pessoas com deficiência. Os réus ainda foram condenados a pagar uma indenização por danos morais, mas o valor ainda não foi estipulado. A nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Viçosa, que informou que ainda não foi notificada sobre esse caso, mas que quando for notificado oficialmente, vai se manifestar em relação a essa situação do transporte público lá na cidade. Boia. Tá certo, Lucas. Obrigado pelas informações. Vamos continuar acompanhando, porque transporte público, gente, é algo muito sério. Para um dia só pra você ver a confusão que não cria em qualquer cidade. Então, tem que ser olhado com todo cuidado. Então, vamos lá.